Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal com a minha prima Malu! Oi, galerinha! E no vídeo de hoje nós estamos aqui para Tente Não Escolher Errado com Fandangos! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem para o mundo da Lari! Bom, então, galerinha! Aqui em cima dos cards vou estar todos os vídeos que eu já gravei aqui no canal de Tente Não Escolher Errado. Então, para quem ainda não assistiu, vão estar todos aqui em cima dos cards. Tem muitos! Estão super legais! Então, se vocês já gostaram do tema desse vídeo, abaixando logo o seu like e se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos para o vídeo! Então, vamos lá para o momento mais que os nossos recipientes vão aparecer para a gente poder começar a fazer slime. Vai! 1, 2, 3 e... Então, voltamos! E já estamos com os nossos recipientes. Bom, então agora está na hora de tirar o Jó Quem Pô para ver quem começa. Vai! Jó Quem Pô! Jó Quem Pô! Ai, que arco! Não acredito! Vai lá, então, escolhe aí. Você tem 12 fondamos para escolher. Eu vou nesse daqui, gente. Ai, meu Deus! Está pesado? Está bem pesado. Eu acho que é cola. Será que é cola? Será que ela já começou com sorte? Olha só! Vamos descobrir o que tem aqui dentro. É cola rosa! E tem glitter! Que linda! Gente, olha só quanta cola. Ela começou com muita, muita sorte. Arrasou! Bom, galerinha, já comecei com sorte. Comecei com uma cola rosa, com glitter azul. Olha só! Super linda, gente. Ela passou, sim, e tem muita cola, gente. Bastante. Então, vamos lá. Agora é a minha vez de escolher. Tomara que eu também dê sorte de tirar a cola. Ou então qualquer coisa que vocês pre-slime. Menos o pandangos. Vamos lá. Não sei qual eu quero, mas eu vou nesse aqui. Do lado do que ela escolheu. Será que tem sorte esse? Vai, um, dois, três e... Está um pouco pesadinho também. Eu acho que é cola. Então, vamos abrir e descobrir o que eu tirei. Eu acho que é cola, porque está bem pesadinho. E é cola verde! Nossa, que lindo! Olha que linda! Comecei com sorte também. Ah, eu amei essa cor. Espero não tirar outra cor que estrague, gente. Porque, ó, eu gostei muito. Opa! Arrasei. Então, comecei com sorte também. Não tirei rosa, que é a minha cor preferida. Eu queria, que já tem até glitter aquela. Mas, pelo menos, eu tirei cola. E eu amei a cor da minha. É um verde bem lindo. É, esse verde é muito lindo. Vai lá, agora é a sua vez. Será que você vai se dar bem de novo? Tomara que vê fandangos pra ela. Fandangos, fandangos. Que isso, credo. Pra quem for a torcida de vocês, já vai deixando logo aqui nos comentários. Hashtag Lari! Hashtag Malu. Vai lá. Oi, meu Deus. Eu estou com muito medo de pegar fandangos. Eu acho que eu vou nessa daqui. E aí? Tá pesado? Tá pesado? Será que é outra cola? Ah, é cola! Amarelo! Ah, é amarelo ou é branco? Tem um glitter amarelo. Ah, é cola branca com glitter amarelo. Ah, então até que você deu sorte, né? Porque senão ia estragar a sua conta. Vai ficar com só um glitterzinho amarelo. Olha, gente. Bom, e aí? Você gostou dessa cola? Ah, eu gostei. Ainda bem que não ficou um negócio muito pá, porque senão ia ficar bem estranho. Senão no final a cola ia ficar pá também. Será que no final do vídeo alguém vai ter uma gelagem com cor de esgoto? Ah, eu não sei. Eu espero que não. Gente, sempre que eu tiro um verde da cor de esgoto, eu espero que dessa vez isso não aconteça. Tá, então vamos lá. Minha vez agora. Bom, vou tirar uma da frente, que a gente só está tirando aqui de trás. Qual eu vou? Qual eu vou? Acho que eu vou nessa. Será? Peguei. Tá pesadinho. Ai, meu Deus. Acho que é cola. Então vamos abrir agora. Eita, isso está difícil de abrir. Ai, caramba. O que é? É cola também. E dessa vez é laranja. Nossa, que lindo. Nossa, eu amei. Será que essa mistura vai ficar boa? Eu acho que vai, gente. Tomara. Tomara. Estou feliz com a minha cola. Espero no final ficar feliz com a cor. É. Vai lá, agora é sua vez. Bom, gente, tem umas isoladas aqui. Eu geralmente vou na isolada. Vamos ver se ela vai ser dessas. A isolada, vou nessa daqui da frente. O que será que é? São dambos. Tá pesado? Ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Branca. Que sorte. Nossa. Não acredito que você tirou cola branca. Eu acho que eu vou continuar com o meu rosinha no final. Gente, ela tirou duas vezes a cola branca, só que uma tinha glitter amarelo. E com rosa, nossa, vai ficar top. Vai ficar um rosinha bebê. E o meu, qual cor será que vai dar isso aqui no final? E vamos lá, agora é minha vez. Não vou pegar a isolada. Primeira vez acho que eu não faço isso. Ai, não. É fandangos, fandangos. Eu vou nesse aqui. Ai, meu Deus. Ai, tá lento dessa vez. Será que é fandangos isso? Eu acho que é fandangos. Ai, não. Ai, não. Fandangos. Gente, é fandangos. Não acredito. Ai, não. Nossa. Tô triste, gente. Ai, gente. Poxa. Vai combinar, né? Laranja, amarelo. Biscoitinho. Agora que você pegou outro também. Não. Vamos colocar então logo aqui na slime. Ai, se eu tirar os dois vai ser muito azar. Nossa. E eu vou tá com o que assim. Pronto. Era melhor eu ter ido na isolada. Eu acho que a isolada não era biscoito. Me dei mal. Bom, gente. Pelo menos o fandangos eu gosto, né? Não é igual o Doritos, que eu passei mal com medo do Doritos. Gente, Doritos é muito ruim. Faltando se eu gosto, então... Poxa, tô fazendo uma espalha aqui. Mas não quero não. Tá? Obrigada. Então, o biscoito tava delicioso. Ah, e coloca aqui nos comentários como que vocês falam na cidade de vocês. Biscoito. Eu falo biscoito. Tem gente que fala salgadinho, mas eu também falo biscoito, gente. Salgadinho pra mim é coxinha aqui. Sim, pra mim também. Então vamos lá. Agora é sua vez. Ai, tô com medo de ira. Isolou duas agora. Mas eu tô com medo. Eu acho que é por essa. Agora ela vai descobrir se vai me dar mal ou não. Tomara que vocês fundam, puxa. Ai, eu acho que a parede tá demais. Será? Talco! Talco! Que sorte! Sério, eu acho que essa vai ficar boa demais. Olha que sorte, gente! Tá bom. E aí, gente? Olha só. Eu acho que eu tô com muita sorte, hein? Que nem no desafio do Beardy Box. Nossa, é verdade. O caminho deu super certo. Vocês já assistiram? Vai estar aqui nos cards. Pra quem não assistiu, corre nos cards assim que esse vídeo acabar pra poder ver, gente, a sorte que ela teve. Não vou contar nada mais. Só vou falar que ela teve sorte. É isso. Bom, então agora é a minha vez. Ela foi no meu isoladinho. Se deu bem. Vou nesse isolado. Ai, gente, saiu do Fandangus. Eu vou chorar. Gente, se ela tem o Fandangus, eu vou ficar muito feliz. Que aí eu vou poder escolher esse medo. Não. Eu não vou em outro. Não, não vou em outro. Eu vou nesse aqui. Um, dois, três e... Tá leve. Tá muito leve. Fandangus não é. Será que não é? Eu acho que é miçanga isso aqui. Ou bolinha que eu curto. Ah, eu não curto miçanga. Mas melhor que Fandangus, né? Muito melhor. É. Vamos abrir. Descobrir o que é. Vamos ver o que é. Bolinha. Ai, não. Bolinha de isopor. Não acredito. A bolinha é bem melhor do que Fandangus, né, Lina? Sim, mas não gosta de bolinha muito na slime. Já tem Fandangus aqui, né? Não, eu vou virar uma super fonte. Verdade. Ai, eu acho que eu quero mais cola, hein. Você não quer ir na me isolada agora, não, pra ver se eu ia me dar bem ou não? Tomara que vocês fandangus dessa vez. Vai, qual você vai escolher? Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Tem só um aqui atrás e três na frente. Ou seis, gente. Tem dois pra cada ainda aqui. Eu acho que... Fandangus ainda pode ser seu. Não esquece, menina. Eu vou analisar aqui. Fandangus. Fandangus. Não é Fandangus. Não é Fandangus. Pelo barulho, não é. Glitter, galerinha. Não basta de glitter pra você não. Ela tirou, gente, duas colas com glitter e mais um glitter. Ou seja, tá aprendendo muito, então. Esse glitter dourado tem muito a ver com você. Sério, gente. Quem não assistiu o desafio do Beach Box não tá entendendo. Mas quem assistiu vai entender. Sério, esse dourado, glitter e ela é o teu. O pior, gente, é que eu sou, tipo assim, glitter. Glitter vai na minha. Por quê? A cola rosa que eu peguei tinha glitter. Uma das colas brancas que eu peguei também tinha um glitter amarelo. E agora esse glitter super lindo dourado. E eu tô sem glitter com Fandangus e bolinha. Nossa, eu tô bem... E as coisas vão parar. Minha vez agora. Não vou me isolar, não, gente. Não. Esse. O que você quer? Não sei. Eu senti um pezinho e falei... É cola, mas não. Não, não é cola, não, amigos. Nossa, eu tô tão animada pra abrir. O que você quer? Gente, eu já coloquei. Não precisa de mais, né? Eu vou colocar três, tá bom? Vai. Eu gosto de Fandangus, mas eu não queria estar comendo ele aqui nesse momento. Podia ser em qualquer outro momento, né? Vou fazer o quê? Vamos lá, né? Ótimo, ótimo. Quer também? Não, não. Obrigada também. Nossa, o de lábio ela tá falando assim, eu quero. Não, não. Vai casar. Que casar. Bom, você espalhe um que sobrar é meu. Não pode mais ser Fandangus, né? Eu vou nesse da... Medo. Que? Esse é meu. Tá pesado? Tá levo. Ai, tá pesado! Tomara que seja uma cola preta pra deixar esse negócio feio. Querendo. Bom, gente, vamos ver aqui. Rola preta, cor preta. Roxo, gente! Espero que não fique rosa. Eu colocando azar no negócio dela. Eu acho que vai ficar um rosinho, um roxinho. Um roxinho, mas eu acho que vai ficar. Eu acho que vai ficar bonito. Eu amo a pena. É. Olha, parece até que tem ouro de tanto que brilha. É? Eu vou só mostrar o barulho e vocês já vão poder me responder o que é. Vem pra fazer. Mizzanga! Bom, se a cor for bonita, né? Mas nem adianta que já tem tanta cor aqui. Ai, meu Deus. Vai, abri. Abri. Mizzanga roxa. Que é pra você, já que você tirou cola roxa, linda? Tenho cuidado. Eu tô me abriviada, seu vento. Vai, vamos colocar. Ai, tá bom, né? Tá ótimo. Só me segurar. Tá ótimo. Isso! Eu chamo de sorte, gente. Sorte. Porque ela não tirou bolinha isopoa, não tirou miçanga, não tem nenhum fondant. Só tirei cola e misturou. Quatro colas. Ai, não acredito. Olha só a quantidade de cola que tem dela. Tirei quatro colas, gente. Olha o tantinho. Olha o tantinho. E aí, descobri a cor. Bora lá, gente. Ver qual vai ser a cor mais bonita. Eu só não espero que isso aqui seja cor de esgoto. Só isso que eu quero. Porque o azar já tá aqui, né? Vamos lá. Bom, galerinha. Vamos mexer aqui. Eu acho que ou vai ficar um rosinha ou um roxinho. Eu acho que vai ficar roxinho. Eu acho que vai ficar, tipo, a mistura dos dois. Não, óbvio. Não, tipo assim, um rosa forte, quase roxo, sabe? E eu acho que vai ficar mais pra um lilás. Ai, ficou tão bonito. Eita. Ai, ficou um lilás. Tinha tudo de bom. Vai ficar flush. Ó, com glitter. Um glitter dourado e um glitter azul. Tá super lindo, gente. Eu amei. Eu acho que a minha vai ficar alguma cor, que eu não sei qual cor. Ih, eu acho que vai ficar esgoto. Ai, que raiva. Por que que isso tem que... Você tem que ficar do meu lado esse esgoto? Olha lá, só que eu tirei verde. Ah, vai ficar cor de bom. É, não. Tá um verdinho claro. Não tá tão esgoto, tá? Verde múdico. É. Não tá bonito, mas... Vai ficar mais pra mim. Então essa foi a minha cor, gente. Pelo menos não foi tão esgoto assim, né? Então agora que já tiramos todos os pandangos, já descobrindo nossas cores, agora tá na hora de... 1, 2, 3 e... Ativar! Vamos lá, né? Ui, que lindo. Dois mil anos depois. Então voltamos! E já estamos com as nossas slimes aqui, ó, prontas. E, gente, pra falar a verdade, eu gostei muito da minha, porque eu pensei que ela ia ficar muito ruim, mas ficou boa. Ah, eu também amei a minha, gente. A cor dela, os glitzes, ficou... E a sua, por conta do talco, ela ficou com efeito bora. Tá ótimo. Então agora vamos mostrar de pertinho como que ficou. Então a minha tá aqui com as bolinhas de isopor. Tem também aqui o... Qual o nome disso? A miçanga. E o pandangos, que também tá aqui no meio. E olha, ela ficou assim a consistência, gente. Tá muito boa. E no final eu acabei até gostando da cor. Gente, a minha ficou esse rosinha, a coisa mais linda. E ficou com uns glitzes. Ficou a coisa mais linda. Tá fazendo bastante clique. E por conta do talco, ficou meio butter. Mas eu amei, amei, amei. Então agora vamos mostrar pra vocês as categorias. Vai, primeiro o clique. Vai, você começa. Vai. Agora é a minha vez. Eu gostei do meu clique. Tá pondo lá. Tá pondo lá, tem um pandangos ali, ó. Ó, o clique tá forte, hein. Vai, agora a próxima coisa é estourado. Vai. Tá bom. Tá bom. Pô, provavelmente. É, vamos ver o meu, vai. Por causa do talco, às vezes o som abafa. É. Vai, gente. Ó. Agora a próxima categoria é bolha. Vai lá. Vamos lá. Não sei se vocês passam aqui na bolha. Tá boa. Medo, gente. Porque tá fazendo bolha, mas eu não sei. Às vezes eu não consigo, né? Quê, quê, quê. Calma aí, tem mais uma tentativa, né? São três tentativas, gente. Quê, quê, quê. Tenho mais uma. Mais uma chance. Oi, amiga. Tudo bom? Você tem que fazer uma bolha. Obrigada. Um momento de tensão. Não vai dar. Quê, 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 quê. Então é a minha bolha, gente. A bolha dela ganhou. Eu não tô conseguindo fazer bolha. Tá estourando muito rápido. Só isso. Mas tá péssima, né? E agora a última categoria é o porta-retratos. Vai. Ai, meu Deus. Que medo. Logo juntas. O último porta-retrato do Beardbox colou no meu cabelo, gente. Tá muito engraçado. Vocês têm que ver. Sim. Olha, eu posso ir fazer bolha. Deixa eu sentar. Vai. Bom, então, galerinha. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.